Agora sim. Live. Já estamos ao vivo, é isso mesmo. Só aguardar aqui que entrem aqui mais alguns seguidores, digamos assim. Mas, se calhar, digo já, boa noite. Boa noite aos nossos ilustres convidados. Pedro, muito obrigado. Tomás, também muito obrigado por estarem aqui presentes. E eu faço já a apresentação do Pedro. O Pedro Cadouzo, responsável de um grande restaurante de Lisboa. Se calhar um dos mais clássicos, na boa palavra. Porque às vezes, quando falamos em clássico, damos assim uma coisa de negativismo. Mas não. É um dos grandes restaurantes de Lisboa. Não só ao nível da gastronomia, de comida, comida, mas de grandes vinhos também. E é uma das grandes casas que toda a gente, quem visita Lisboa, acima de tudo, quer ir lá. E acho que, por isso, é uma honra ter aqui o Pedro Cadouzo. a dar-nos um pouco do seu tempo para falarmos sobre esta temática. Que, André, e agora acabou-te mais. Rolou, foi isso mesmo. Esta temática hoje leva-nos até àquilo que são os parceiros do vinho e os restaurantes. E sem mais demoras, sem dúvida, temos aqui duas pessoas que bem representam estes dois mundos. Cabe-me a mim, então, agradecer, antes de mais, aos dois por estarem cá. Mas também de apresentar aqui o Tomás Caldeira Cabral. Alguém que está connosco e com o vinho há cerca de vinte e poucos anos. Um entusiasta nato de tudo o que são vinhos, de tudo o que são novos projetos. Mas também alguém que está muito ao lado daquilo que aqui estamos a fazer, que é promover os nossos sommeliers e este trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos tempos. Festa-me, então, passar aqui para as minhas perguntas. Como é que, antes de mais, mais uma vez, obrigado, mas como é que vês a restauração atual, esta ligação dos produtores barra distribuidores com os restaurantes? Como é que é a tua relação com eles? A minha relação com os homens do vinho é uma relação, hoje em dia, os salados presuntos, o restaurante de 1974, se hoje em dia tem o sucesso que tem e perdura ao longo dos anos, tem muito a ver também com a relação que tivemos sempre com os homens do vinho, porque eu acho que faz todo o sentido servirmos boa comida, mas se com essa boa comida não houver vinhos que possam acompanhar essa mesma refeição, perde-se um bocado. E nós sempre apostámos em ter uma diversidade muito grande, não só de regiões, mas de marcas também, para o cliente poder provar de tudo um pouco. E é esse um dos grandes segredos também do nosso restaurante, foi sempre essa aposta, dessa proximidade também com os produtores e com toda a gente ligada ao vinho, que nos deu até hoje a garantia de sucesso e o sucesso que temos tido. Antes de mais, deixa-me começar com uma coisa que eu queria começar por aí. Primeiro, acho que devemos cumprimentar todos os nossos homens da restauração que nos estão a ouvir. Se vocês soubessem a quantidade de gente que me disse hoje, é pá, o Pedro vai estar lá, eu disse vou e vou dar um abraço a todos vocês, a todos nós, porque não somos só nós, mas todo o setor da restauração e não vale a pena andarmos a esconder, estamos a passar o mau bocado, mas dizer a esta malta toda, a esta minha malta, que isto é passageiro, temos de ter calma, não nos podemos precipitar e que nós vamos dar a volta a isto. Com mais custo, com menos custo, eu tenho a certeza absoluta que Portugal vai conseguir dar a volta a isto, porque Portugal é feito de verdade e quando se faz as coisas com verdade, não temos de ter medo e não temos de ter algum problema em dizer que vamos conseguir superar isto, se calhar mais rapidamente que as pessoas lá pensam. Era esta a mensagem que eu queria dar inicialmente a todos os nossos colegas, a toda a gente que vive da restauração e que frequenta a restauração, saber que hoje em dia frequentar um restaurante, eu digo principalmente, frequentar um restaurante fechado, eu posso-vos garantir que é muito mais seguro de comer na nossa própria casa. E portanto, meus amigos, não procurem só as planadas, porque as planadas também são boas, mas no interior dos restaurantes esta mensagem eu tenho que passar, desculpem eu aproveitar este bocadinho, mas tinha que passar esta mensagem, porque é a verdade das verdades, acreditem que estamos a fazer um excelente trabalho e que vamos tirar frutos em breve, isto estamos a fazer agora. Não faz mal não, Pedro, mas eu acho que é isso, acho que é importante, porque muitas vezes até, e atualmente, sempre foi muito mais seguro comer em restaurantes, nós sempre tivemos um grau de exigência a nível de higiene e segurança alimentar muito grande, e então agora muito mais, por isso não só a restauração vive das planadas, mas também os restaurantes podem ser importantes e estão capazes, aliás, estão muito capazes de receber as pessoas e as pessoas sentirem-se seguras, acima de tudo. Eu não terei a menor dúvida disso. E nós vamos ter, seguramente, vamos ter, vocês vão ver a procura, quando isto começar novamente, as pessoas a saírem dos países onde estão e a começarem a se levar pela Europa fora, pelo mundo inteiro, que Portugal vai ser uma das primeiras escolhas, e há conta de exatamente isso, de só falta o clique, e aquilo que o nosso governo está a fazer e bem, transportar lá para fora a mensagem que nós já, antes desta pandemia, já éramos um país que a nível de restauração estávamos na vanguarda da vanguarda, e hoje em dia só tivemos que fazer muito pouca coisa, que foi dar às pessoas que nos procuram a nós alguns inputs que eram necessários fazer, que é a utilização da máscara em espaços fechados e a desinfecção das mãos. Se fizermos todos só isso, pá, entrem no restaurante. Agora, o que eu vos posso dizer é que nós, nos restaurantes, não vamos curar ninguém. Agora, aquela possibilidade de haver a... Não, 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 mas isso as pessoas não venham procurar nos restaurantes, nos hospitais. Nós não somos unidades hospitalárias. Nós ali, durante meia hora, curamos toda a gente, pá, não é? Ah, não, 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 não. Se nós dermos um bom aperitivo e terminarmos com uma boa água ardente, pá, eu te desculpa, mas não há vírus que resista a isto. Nós não temos tratamentos, mas isto é importante dizer. Nós não pegamos, pá, mas a probabilidade de serem contaminados hoje em dia num espaço de restauração, eu acho que baixamos largamente essa possibilidade. E acredito, obviamente, naquilo que digo, porque eu sei perfeitamente o que se faz, principalmente no meu restaurante. Aliás, aproveitando um bocadinho, e deixem-me fazer agora, um bocadinho de... Não é marketing porque... Mas também é um bocadinho de gozo pessoal que me dá. Eu ontem, ou anteontem, estava em casa e liguei a televisão e vi a TVI dizer que o grande chefe, que também é uma referência a nível da cozinha, a nível mundial, o Alain do Casse, tinha aberto um dos... Aliás, iria abrir o restaurante, porque o restaurante ainda não estava aberto, mas tinha colocado lá um sistema de ventilação e de exaustão, que era a mesma coisa que se usava nos hospitais. Eu aproveito para dizer ao senhor Alain do Casse, que em Portugal, o restaurante dos fatos presuntos, aproveitou não as férias, nós não estivemos de férias, estivemos sempre a trabalhar, mas aproveitámos esta quarentena para fazer exatamente isso. Ou seja, montámos um sistema, se calhar, ainda melhor do que ele tem, uma renovação a 100% do ar. Portanto, o ar, quando entra dentro do restaurante dos fatos presuntos, passa pelo sistema de filtragem, entra limpo, e quando sai também é filtrado e sai limpo, e a renovação é a 100%, tanto o que entra como o que sai. Portanto, a nível de valores, aí ele gastou menos que eu, mas isso também não vou dizer agora. Não vale a pena. Mas foi um investimento na ótica de satisfazer todos os clientes que procuram o nosso espaço comercial. Agora, eu peço imensa desculpa, mas isto foi o chocolate dos presuntos que fez. Se fosse outra casa a fazer, isso era colocado em todas as portas, em todas as janelas, e é um bocado o mal do restaurante chocolate dos presuntos. Muitas vezes, se é tratado por um restaurante, às vezes, ah, é um restaurante 74, um restaurante antigo, mas é essa a mais, a força viva que nos move, é estarmos sempre, se calhar, não digo um passo, mas se calhar dois passos à frente da grande restauração que se diz, por exemplo, a francesa. Portanto, isso é para nós. Dá-nos um gozo tremendo, e desculpe esta imodéstia, mas eu tenho que levar esta bandeira bem longe, porque as pessoas também precisam de ouvir isto. Não é preciso sairmos de Portugal lá para fora, para dizer ao mundo, não, esperem lá, que Portugal, os padres presumos que é um restaurante de 1974, não é um restaurante que tem um ano ou dois, é de 1974, também já faz coisas que, se calhar, melhor ainda que qualquer outro fez. Desculpe, mais esta... Não, não, Pedro. Ah, mas eu tenho que defender também aquilo que me dá gozo, é, meu pai sempre me ensinou a Pedro, tu para ter sucesso tens de tratar bem os teus clientes. E, portanto, as pessoas podem dizer, é, pá, aqui ele tem uma sorte, são os indivíduos mafejados pela sorte, mas a sorte também dá-me muito trabalho e a preocupação constante em tentar chegar lá, é uma coisa que é impossível na restauração e vocês, melhores que ninguém, vocês os homens do vinho, principalmente, sabem que chegarmos à perfeição é aquelas coisas que é impossível conseguir. Não, mas é uma coisa excelente, agora perfeita, há sempre aquilo que vai... Há sempre qualquer coisa. Há sempre... Isso é que nos dá gozo, isso é que... É pá, eu gosto destas conversas, por não digo aquilo que me apetece, mas é isso que me dá gosto na minha área, é poder todos os dias fazer, servir, por exemplo, um cabrito assado no forno ou um outro prato qualquer, mas de 1900 maneiras diferentes, no intuito de agradar a 300% o meu cliente. É esse o grande gozo que me dá estar dentro desta área, dentro deste setor, que para mim é único, é fantástico e adoro. Ó Pedro, por isso é que eu disse que quando eu referi, apresentei, é um clássico, mas um clássico de outra maneira é isso, é reinventar sempre o que possível para estar sempre melhor, ou seja, estar sempre um passo à frente, ou neste caso, dois passos à frente, e são esses restaurantes que levam a restauração em Portugal, e muitas vezes as pessoas pensam, é isso, lá fora é que é bom. Lá fora é que é bom, mas não é verdade. Não é, não é verdade. Mas é isso que nós temos que dizer, hello portugueses, não é precisão de ir lá para fora, nós vamos lá para fora fazer o quê? Onde é que nós temos vinhos como os nossos ao preço que nós praticamos? Digam-me, digam-me que eu também viajo, eu vou a qualquer país da Europa e pago por vinhos que aqui se calhar custam 4 euros, eu pago 30 ou 40 euros por uma garrafa de vinho. Se eu servir a um estrangeiro o meu vinho de 30 euros, ele diz-me assim, foda-me, mas o que é isto? Eu digo, mas você no seu país não tem disso, eu tenho, mas para beber um vinho deste eu tenho que pagar 200 euros. Epá, ouçam, onde é que temos uma costa como a nossa, umas praias como as nossas, peixe como o nosso, serviço como o nosso, afetos como o nosso, epá, meus amigos, não se enganem isto, vocês, é impensável, uma pessoa como eu, quem me conhece, às 9 da noite, deixar o meu restaurante lá em baixo e vir fazer este direto, todas as coisas, hoje em dia possibilita-me fazer isso. Se vocês verem assim, mas está-te a custar muito não, porque eu adoro falar a custar assim, e adoro dizer, e adoro dizer, aqueles meus colegas estão a passar o mesmo que eu, porque eu não sou, não sou diferente dos outros, eu também estou a passar uma crise tremenda, mas dizer aos meus amigos, atenção, que isto vai ser muito bom, acreditem naquilo que eu estou a dizer, isto vai ser muito bom, mas temos que estar todos juntos. Eu fico espantado com o comportamento dos vossos colegas que frequentam, que vêm aos lados, que os outros já não vêm a vender, porque sabem que nesta altura nós não vamos comprar para já nada, mas vêm almoçar e dizer, Pedro, é só para te dizer que estamos aqui, qualquer coisa que tu precises, faz-se para nós, assim como eu faço, também tendo que fazer com os meus colegas, ir aos restaurantes dos meus colegas, mas percebem aquilo que eu estou a dizer, isto está-nos a trazer para nós, está-me a encher o coração, palavra de honra, durante esta quarentena tive o comportamento de colegas meus que me encheram o coração. Aquela malta que está no mesmo patamar que eu, não sei, no sentido de restauração antiga, de colegas do meu pai, é pá, ligam-me o telefone, Pedro, é pá, tu dizes exatamente aquilo que pensa, tu tens que falar, tu tens que dizer, foi isso, e ao contrário, tinha a minha mulher, que é chata todos os dias, que me dizia assim, Pedro, tu está calado, tu não tens de meter em nada, tu vais passar nisto pelos buraquinhos da chuva, não te metas em coisas que não te deves meter, e eu disse, não, João, desculpa lá, porque eu só estou bem quando a restauração estiver bem, eu não, a restauração vive, e vocês dos vinhos, Tomás, já estou a palavra, desculpa, eu juro que já não falo mais, mas o que eu estou a dizer é assim, vocês sabem que nos vinhos funciona da mesma coisa, a melhor coisa que pode haver na restauração é haver concorrência, eu só posso ser grande se tiver ao meu lado uma concorrência forte, um vinho exatamente a mesma coisa, se nós não tivermos vinhos da mesma região com grande qualidade, a tendência é baixar o nível, e nós na restauração precisamos que todos os nossos colegas estejam fortes, é como no futebol, o futebol só pode ser espetáculo se o Benfica ou o Sporting e o Porto tiverem fortes, se o Sporting não estiver bem, é um campeonato que não interessa a ninguém, é um campeonato a dois, imaginem vocês o que era a Sobraga, a Sobraga se metesse no caminho, era o Benfica, era espetacular, e o Guimarães também, o que é que ia fazer e ia aumentar as receitas, é isso na restauração que esta malta tem de perceber, nós temos que nos juntar cada vez mais, temos que ter uma voz bastante ativa para poder passar lá para fora, isto que eu estou a dizer agora, que nós juntos somos fortíssimos e nós juntos conseguimos fazer um trabalho espetacular, e quando digo juntos, não é só os homens da restauração, é os homens da restauração, é os homens dos vinhos, é os homens das caras, temos de estar, é para criarmos aqui uma roda e sermos diferentes de todos os países do mundo, criarmos aqui uma força, uma força que seja brutal para que se possa andar com isto que vai ser bom. Desculpem, mas este... Não faz mal, não há vontade, é isso, por isso é que convidámos-te para mostrar-te essa paixão que é a restauração, todos nós temos aqui um pouco em nós. André. Eu ia passar agora a palavra, se calhar ao Tomás. Calhar, não sei o Tomás. Olha, estava a me assomir. Estava a pegar uma palavra na escola do nosso Sporting e estava a retar a mim. Estava a me assomir. Está, estamos em grande, a Tomás. Campeões, pá, eu sou realista, campeões não vamos ser, mas vamos acabar um campeonato em grande. Pessoal, escrevam aquilo que eu estou a me assomir. Estarmos a três meses sem perderes é espetacular. Alme tinha razão, afinal o Varandas tinha razão, as pessoas não acreditam naquilo que eu tenho. André, desculpa esta... Estávamos aqui a falar e, de repente, surgiu-me aqui uma questão que decidi colocar-te. Tem a ver com... E estamos a falar nesta situação toda de segurança e estamos a tentar passar tudo isto para os nossos restaurantes, portanto, para fora, para que as pessoas possam vir e se sintam realmente seguras. Tu, enquanto distribuidor, tens algum pedido da parte de restauração feita com algum tipo de certificado que leves e que garanta que os teus produtos também chegam lá completamente bem acondicionados? Olha, podia ser uma boa pergunta. De facto, faz algum sentido, mas até agora não aconteceu. Há algumas empresas como o Qualtis, etc., que obrigam as empresas a ter o ACCP, etc., mas, na realidade, como nós trabalhamos com um produto que está fechado e que não tens acesso, as normas são muito mais facilitadas. A única coisa que nos tem pedido e que é relativamente fácil e que é de bom senso de nós desde o primeiro dia, nós nunca fechámos e, portanto, continuámos sempre a trabalhar, claro que muito pouco porque fecharam quase todos os nossos clientes, mas a única coisa que nos pedem é, obviamente, de irmos de máscara e luvas, portanto, todo o manuseamento tem que ser, assim, cuidado, quer dentro da nossa instalação, quer depois na entrega e alguns restaurantes, sobretudo maiores, têm locais próprios em que não há contacto, em que eles desinfetam antes de levar para dentro, porque, enfim, há sempre algum contacto com as caixas, mas como vem tudo hermeticamente fechado, de facto, estamos muito defendidos, não é um problema no setor dos vinhos. Quase que os teus próprios produtos, isto é importante, se calhar, para quem nos está a ouvir, quase que passou uma quarentena dentro do teu armazém, não é? É o que está muito bom. Infelizmente, com esta falta de rotação, eles têm todos uma quarentena. Se ele não der quarentena, nós damos quarentena aqui, aguentamos, agora estamos a aguentá-los com eles. Nós estamos agora a valorizar o vosso produto, Tomás. Calma. E é verdade. Agora é questão de valorização do produto, mas eu não tenho a menor dúvida. Digo-te uma coisa, é uma das coisas que vai ser muito bom disto, porque de facto há sempre um lado, no meio da desgraça há sempre coisas positivas. Faz-me lembrar aquela história do Chateau Muzar no Líbano, em que eles continuaram a fazer as vindimas durante a Guerra Civil e depois, quando acabou a guerra, eles tinham, bem, tinham vinho no tipo de baixo das camas e de todo lado, já não sabiam onde guardar tudo aquilo, não é? Mas a verdade é que o vinho estava espantoso, porque eles nunca tinham metido a hipótese de guardar tanto tempo que o vinho. E a guerra durou mais de 5 anos, foi de facto uma coisa difícil. E a propósito disto e desta insistência deles, e há um filme giríssimo sobre isto, não sei se vocês conhecem, com eles a fazerem a vindima debaixo de bombardeamento, depois e quando vem a aviação e eles a tiram-se todos para o chão. Enfim, a cena é a férica. A verdade é que fizeram disto, fizeram disto, a arma, hoje não há ninguém no mundo dos vinhos que não conhecem o Chateau Muzá. E de facto os vinhos são bons, é um cabernet, o Líbano está ótimo. Mas agora não tem havido guerras, não é tão bom como o outro quando havia a guerra. Era aquele mesmo com a bombinha, com aquele cheirinho que fora. É que nós gostávamos. E eu acho que é que vai ter um bocadinho isto, daqui a uns anos os nossos filhos, epá, este é que era o vinho, este é que era o vinho do Covid. Este ficou lá guardado e vai ser bem bom, vais ver. Eu estou aqui como o Pedro, eu acho que nós temos que ter aqui uma dose de loucura com resiliência, claro. Mas temos que procurar esta força que o Pedro, aquilo parece que vem sempre da natureza e em parte vem, mas o outro lado é este lado minhoto que eles vão sempre para o terreiro dançar, podem estar em guerra ou não estar. Mas tu não imaginas o desespero? através de crises que vocês já passaram. Não, o desespero não é o meu. Quando isto aconteceu eu perdi mais ou menos a história do filme. Agora, os meus pais, como tu deves perceber, são pessoas de uma geração diferente. Claro. Os meus pais vivem e graças a Deus nós temos uma estrutura quer a nível empresarial, quer a nível familiar, bastante sólida. Mas isto tem mexido muito com eles, percebes? É o voltar ou antigamente a servinha para quatro pessoas e eles têm medo que isso volta a acontecer. Graças a Deus nós nunca passámos essa situação, mas eles já passaram e eles naquela cabeça e, não sei, vão reviver tempos que nós nunca e principalmente há três, quatro meses atrás nunca pensaríamos que isto poderia acontecer. E vocês estão no meio das obras e de arrancar com um projeto extraordinário? Nós não podemos parar mais. Eu disse e digo nós vamos ganhar esta guerra e lá estamos nós. Por isso é que o solado de presunto não sei o que é vai estar sempre com dois passos à frente, estás a perceber? Vamos meter a carne toda no assadouro, aliás, o dinheiro todo que ganhámos desde 1974 vai ser posto no sonho do meu pai. Portanto, acho que faz todo o sentido porque não não realizar o sonho de um homem e de uma mulher que toda a vida lutaram por um espaço de referência que hoje é na cidade de Lisboa mas que podemos dar ainda mais condições aos nossos clientes o que é que vamos guardar o dinheiro num banco ou o dinheiro num alcoófo porque nós o sonho do meu pai é um dia quando partir deixar a obra feita deixar um sucessor e graças a Deus não vai partir para já vai ter a possibilidade de ver o grande restaurante que está a fazer e que vai ser feita agora. Pá, nós isto parece que é tudo parece que são aquelas mas estamos a avisar nós, eu vim por exemplo em agosto do ano passado o meu chefe de sal o Agostinho Ferreira não sei se vocês se lembram disse, epá, o Pedro epá, eu já não consigo ter que aguentar mais tu cansou-se e disse que se ia embora e ficou connosco até ao final do ano até dezembro e ele disse, epá agora que eu tenho este projeto maravilhoso eu olhava para o Agostinho e pensava que o Agostinho tinha 40 anos mas não, o Agostinho já tinha 60 e muitos eu disse, epá, mas o Agostinho vai, diverte aproveita e foi para a Austrália até com a filha está a gozar a vida que faz muito bem e que merece mas foi o primeiro presságio depois vem esta estávamos para assinar o Tomás André e Redouço eu estava para assinar os contratos todos do restaurante duas semanas antes disto acontecer epá, aí cai a bomba e eu disse, epá mas ainda bem que eu não assinei que agora vou ter mais tempo de persuadir o meu pai e dizer, epá vente o guardo do dinheiro e vamos epá, mas o meu pai disse não, isto é para ser feito é para ser feito vocês percebem a força daquele o pai, o Pedro o teu pai fez o restaurante em 1974 pá isso diz-nos alguma coisa tá, mas vocês vocês estão a falar no HCCT nessas histórias André vocês nem imaginam onde é que o meu pai e a minha mãe faziam o armazém do restaurante de quatro esposões era uma casa começada por 18 lugares todos os dias eles quando abriu a porta tinham o armazém dentro do restaurante e punham o armazém à porta do restaurante ou seja, o vasilhante todo o dia era colocado à porta o dia à noite lavava tinham tudo outra vez portanto, isso era feito assim meu pai pegava no carro ia à moção buscar muralhas que ninguém sabia o que eram muralhas em Lisboa mas isto é verdade isto é textual aquilo que eu estou a dizer e foi assim que meu pai começou meu pai meu pai é um meu pai é um relações públicas que não existem meu pai consegue basta abrir a boca que já cativou a pessoa com quem está a falar às vezes diz coisas que eu fico completamente digo pai ele era do género quando abriu o restaurante claro que isso era incapaz de fazer mas vou-vos dar um exemplo estamos entre amigos mas vou-vos dar um exemplo antigamente meu pai tinha um restaurante onde eram servidos os clientes em toalhas de papel ele quando via alguém que ele achava que merecia uma toalha de pano ele punha a toalha de pano e o outro ao lado ele dizia então eu vou para isto ele come de pano eu com o papel e ele dizia assim olha lá quando tu chegás ao nível daqui do restaurante tem que ir na casa são aquelas coisas com aquela idade e que há uns anos atrás que era permitido a gente começava a fazer agora nós nesse aspecto corrigimos corrigimos muito quer dizer o cliente que entra seja ele o presidente da república ou seja ele uma pessoa do mais normal possível o tratamento tem que ser igual para toda a gente isto não faz sentido nenhum numa sociedade como é de hoje e voltar aos tempos mas foi assim que eles fizeram eu lembro perfeitamente esta rua na altura do carnaval a Solmar que era uma casa emblemática faziam montras à porta com veados com javalis com não sei se vocês se lembram dessas coisas até urso às vezes punham à porta era uma coisa completamente surreal que se fazia naquele tempo hoje é que há esta situação muito completa e vocês devem perceber que aos meus pais faz muita confusão certo tipo de coisas certo tipo de par agora aquilo que nós temos feito é tentarmos buscar o que havia antigamente aquele arroz de cabidela mantermos a mesma forma dos produtos e confeccionarmos com algum com alguma exigência que nos que nos obre hoje em dia portanto é a grande a grande diferença dos tempos atrás para os tempos agora agora o que nós vamos fazer digo se isto se conseguirmos fazer vai ser mostrando que eu acho que vai orgulhar os meus pais principalmente e depois toda a cidade de Lisboa fica a ser um restaurante intemporal e já não necessita tanto ter a figura que me viesse a suceder a mim que agora a minha filha já está comigo há quatro anos comigo eu estou-lhe a tentar passar mais rapidamente possível aquilo que aprendi do meu pai e ela consegue é pai ela tem sido uma miúda fantástica ela formou-se em psicologia e acho que é um hoteleiro deve-se formar em psicologia é poder perceber quer os empregados quer os clientes toda esta maloqueira que envolve um restaurante e ela tem que conseguir trazer para aqui um equilíbrio fantástico isto é preciso precisa também ainda de palavras tanto para chegar a um desculpa e ainda bem que tocas nesse assunto tenho aqui uma pergunta para te fazer que é engraçado que vai tocar aqui também um bocadinho muito mais que tem a ver com os parceiros são-os aqui um elo fundamental depois para o restaurante também ou não? O parceiro? eu acho que um restaurante um restaurante que se preza um restaurante como o nosso lado dos presuntos tem cinco parceiros desde a abertura e nem há discussão de preços não há discussão de nada não há por exemplo hoje vim à pressa para a entrevista porque ele é uma pessoa que eu considero para mim o homem mais mais importante não sei se Portugal talvez mas que tem uma consideração e uma estima e é isso que estamos a falar agora que é um parceiro já não é um parceiro é um amigo que é o comendador na bairro estava a jantar lá em baixo e estive a conversar com ele porque é aquele tipo de parcerias que faz todo sentido existir no restaurante não vamos discutir nunca discutir com o café delta o quilo de um café mas sei precisamente se agora se os fatos presuntos hoje em dia precisar de alguma coisa basta-me agarrar num telefone e dizer comendador preciso de ir este dia amanhã o senhor comendador agora temos que saber também quais são os parceiros que nós devemos estar ligados mas as parcerias são importantíssimas mas principalmente este género de parcerias acho que é fundamental a confiança a confiança mútua a confiança com a pessoa que está do outro lado foi fantástico eu digo nesta quarentena foi fantástico receber as chamadas que eu recebi de pessoas que eu digo assim mas estás-me a ligar por aqui e devia de ser eu muitas vezes a ligar desde o mundo dos vinhos desde os vendores que vêm aqui diariamente desde os produtores maiores ligavam Pedro vou-te mandar uma garrafa de vinho eu dizia vocês não imaginam como é que foi a minha casa nesta quarentena quer dizer eu passei de casa para passear o cão eu parecia que ia para a lua tinha que meter máscara tinha que meter luvas depois chegava à casa tinha que ir diretamente antes de chegar à casa tinha que me despir por completo já tinha o saquinho lá aquilo era uma coisa que vocês não imaginam agora levar em uma uma garrafa de vinho a casa eu tinha vergonha de dizer descalço para dizer que vocês vão vocês não imaginam o que é que isso fez era todos os dias era uma vez por volta era todos os dias aquele ritual descalço que a minha mulher não me deixa entrar aqui ninguém calçava mas foi foi gratificante saber que do outro lado as pessoas lembraram-se lembraram-se de nós quando mandavam para mim estavam-se a lembrar dos quadros presuntos agora chegou a minha filha veio-me controlar filha está tudo estou-me a portar bem não estou a dizer nada que não devia mas já sabemos que é que está a tirar que tirou psicologia já sabemos só dar aqui uma ginha aqui esta desculpa ela só vai só vai dar um alô desculpa interromper eu vou me afastar a minha psicóloga vai desculpem esta intermissão mas faz parte entalar os filhos faz parte exatamente ela tem que entrar rapidamente neste meio já sou um cota tenho que começar a preparar o que eu mais eu queria me reformar aos 50 já passaram quase dois anos eu tinha na minha cabeça eu começar a gozar a restauração aos 50 começa-me com a guerra da loucura do restaurante este restaurante está para ser feito nós estamos com atraso de obra talvez de 4 anos vocês não imaginam o que é que foi isto apareceu-nos tudo e mais alguma coisa apareceu-nos uma olaria os homens da arqueologia viraram-se para aqui disseram Pedro agora é que tu estás chavo isto não tem problema nenhum é só desmontarmos a olaria que apareceu e pronto já não temos problema nenhum tiraram a olaria aparece-nos um cemitério quando aparece um cemitério vocês não imaginam cada ossada que nós tirávamos demorava tiraram demorava dois meses eu sou de história pá eu fugi disso como o diabo da coisa não mas eu fui agora não sei se isso me vai trazer alguma coisa mas eu fui a uma altura uma reunião com uma das responsáveis e eu disse é para me dizer que isto que vocês encontraram se nós estivéssemos num país desenvolvido eu dava-lhe os parabéns agora como você está no centro de Lisboa e tem que fazer aquele buraco e se fosse assim olha não mexer em nada porque você nunca mais na vida vai conseguir fazer a obra que você quis fazer tinha que ser feito tinha que ser feito conseguimos fazer cumprindo tudo o que era para cumprir e está feito e agora é agora é andar para a frente e fechar o que temos para fechar eu lembro-me dessas várias vezes no verão vamos fechar agora para entrar em obras e depois mas é que tem sido eu é de todos os depois é aqueles aqueles jantais de Natal eu digo assim todos há quatro Natais que eu ando a dizer atenção para o ano vamos inaugurar o jardim do restaurante vamos fazer lá a festa todos os anos tenho que repetir a mesma coisa os gajos que eu quero dizer dizem este gajo está a gozar com nós há quatro anos que andamos a ouvir a mesma música isso é que deste cabo do Agostinho para mais mas relativamente àquilo dos parceiros é como vos digo cada vez mais nós compramos muitas vezes nomeadamente os vinhos eu e eu não há nenhum vinho que não compre para o restaurante que não seja bom e que não passe por uma prova um bocadinho temos um indivíduo que recebe alguma coisa de vinhos que é o Zé António que mais conheço perfeitamente e esse é o primeiro o primeiro grande o primeiro filtro que temos dentro do restaurante depois de passar esse filtro temos sei lá temos 3 mil ou 4 mil que são os consumidores são os consumidores que vão dizer depois se de facto se a nossa aposta é correta ou se não é correta nós temos tido surpresas e principalmente eu que a nível do vinho tenho um bom nariz mas de boca não sou assim tão forte tenho o meu gosto pessoal mas o meu gosto pessoal não vale nada neste mundo do vinho nós às vezes temos para mim é um excelente vinho depois damos para provar a outras pessoas e a aceitação não é tão certa como a nossa e é isso que nós muitas vezes temos que deixar de parte do nosso gosto pessoal e pensar no gosto do cliente do cliente muito bem ó Pedro e se calhar faço uma pergunta tanto para o Pedro como para o Tomás acham que as parcerias e esta parceria dos vinhos não passa muito também por uma amizade e conhecimento da parte de quem vende os vinhos de quais são os vinhos que deve vender ao restaurante A, B ou C não acham que isso está se calhar no passado eram mais vendedores não havia assim tanto cuidado mas agora já começa a haver alguns parceiros que já estudam um bocadinho se calhar a palavra certa é estudam o local onde vão para tentar também dizer olha aqui se calhar estes vinhos são os mais adequados para ali não traga estes porque estes não vais por aí Rodolfo isso faz-me lembrar um bocado como a questão do empregado quando procura um restaurante ou quando procura o local de trabalho quando eu se fosse estico desta juventude que anda no mundo da procura agora de novos estabelecimentos quando mandam um currículo para um restaurante ou para um outro lado qualquer para uma procura de um emprego eu acho que a pessoa quando envia isso tem que saber onde é que vai enviar e portanto às vezes chegam aqui quando ouço no telefone o que soar dos presuntos pode-me dar a morada diga ao meu amigo nem venha cá que nem vale a pena eu acho que uma pessoa que vai procurar um local para trabalhar tem que saber para onde vai o vinho é exatamente a mesma coisa como vocês sabem hoje em dia cada produtor tem 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 uma dezena de referências ok e trazer uma dezena de referências para um restaurante para já torna-se torna-se cansativo para quem prova e depois se as coisas já forem filtradas à partida já é uma mais valida porque se ele sabe qual é o nível do restaurante qual é o objetivo do vinho do restaurante é muito mais fácil para nós até termos logo um encanto diferente esta é a minha opinião e vale o qual mas muitas vezes quando chegam aqui com 20 vinhos até já me lembro porque já não consigo não consigo provar 20 vinhos mas quando dizem-se Pedro eu quero provos estes 3 vinhos para mim é o fantástico eles sabem quais são os melhores sabem qual é o vinho que se adequa a esta determinada casa e é assim que funciona acho que é a melhor maneira de o fazê-lo sim sim eu também tenho essa a minha opinião mas Tomás olha é de facto a melhor maneira de o fazer nem sempre é possível pelos dois lados por um lado quase toda a gente que trabalha em vinhos não sabe muito de vinhos ainda embora tem vindo a melhorar imensamente mas ainda é a maioria e em segundo lugar a pressão e de facto são tantos os vinhos que uma pessoa tem para vender e agora depende imenso da casa em todos os sítios onde eu trabalho faz-se um bocadinho isto estuda-se um bocadinho a casa e há esta sensibilidade de perceber o que é que aqui pode fazer mais sentido ou não mas o problema do seu lado dos presuntos é que aquilo de facto além de ser muito grande vende imensos vinhos e tem uma capacidade enorme de se entusiasmarem com vinhos eu depois de ter feito isso e de ter trazido para aí dois ou três vinhos eles ficaram a olhar assim para mim mas agora é a pena pronto dei logo mais dez sugestões portanto tive que fazer duas provas na segunda levei para aí quinze vinhos começou com o auditor António já zangado comigo é pá isso agora é a melhor hora de almoço não sei o quê bem passado para aí duas horas estavam toda a gente incluindo o Pedro que tinha feito o seu jogging estava toda a gente a provar os vinhos os vinhos também têm esta capacidade de entusiasmar e eu aqui no seu lado dos presuntos e há outros restaurantes assim mas também não há muitos eles primeiros são de facto uma equipe por isso têm uma capacidade se consegues cativar aqui a dupla dos vinhos de passado um bocado começa não há desde os empregados de mesa até o teu próprio pai todos se entusiasmam com o assunto e de facto tem uma carta enorme com uma em que os clientes se sentem de tal maneira confortáveis mas que de facto pedem imensas sugestões por isso restaurantes como o do Pedro são daqueles que as coisas vendem não é bem o que o cliente quer é aqui um misto muito engraçado de sensibilidade e de entusiasmo da equipe e eles funcionam de facto muito como equipe por isso se uma pessoa se torna se cai em graça de facto aquilo vende desalmadamente mesmo uma coisa nova porque eles têm muita capacidade de envolver os clientes e é isso que se pede um bocadinho aqui aos parceiros é um bocadinho perceber isto e depois é engraçado é mesmo cair em graça e ir mostrando o vinho certo para o momento certo há vinhos que eu se calhar mostrei há três anos e pá e não era oportuno e que dois anos depois pá calhou na murcha por exemplo esse vinho que estás a provar Rodolfo é um deles e que Rodolfo esse vinho é e que o Pedro e que o Pedro tem um bocadinho imenso gosto sim senhor e temos que fazer um brinde a pequenina isso era é verdade podemos fazer um brinde à Leonor que é eu não faço para ver a filha da Diana que é a produtora aqui do Ilha eu entretanto já mudei também mas isso isto pega muito com o que estavas a falar há bocadinho sobre as parcerias eu acho que cada vez mais e agora eu acho que esta coisa da Covid acelerou imenso este processo cada vez mais isto de facto tem que funcionar tudo em rede e com com um monte de pequenas soluções não há a solução o restaurante para falarmos sempre do soar dos presuntos o soar dos presuntos não é o que é porque a cozinha menhota é excepcional também mas é que aquilo é um conjunto tão grande de promenores de em que tudo é bom em que de facto uma pessoa consegue ir lá e num dia se calhar gasta 30 euros e no outro dia gasta 80 quer dizer tem esta elasticidade toda que muitos destes conceitos que são muito o soar dos presuntos é de facto uma coisa orgânica nasceu de uma maneira e foi evoluindo à medida dos desafios e do próprio público que foi enfrentando de maneira que uma pessoa sente-se já lá foi se calhar uma dezena de vezes ou duas dezenas de vezes e senti-me sempre em casa e essa do estar em casa é uma múltiplas respostas que ainda tem obviamente imenso caminho para fazer e é o que vocês estão a fazer não só nas obras como na equipe etc mas que para ser tão 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 holística para dizer estes nomes assim moderninhos para ser tão global a resposta de facto depende e todos os nossos negócios já estão um bocadinho assim depende de todos os nossos parceiros eu também para vender e perceber alguma coisa de vindos e conseguir ser útil eu preciso imenso do apor do vosso dos sommeliers do mesma coisa em relação aos grandes clientes como o Pedro o Altis o Samaneiras ou não sei o que que são as pessoas que também puxam por mim e que vão arranjando soluções e eu dou por mim e eu não estou a vender o meu produto eu estou a tentar servir-o na cadeia com os produtos que tenho e se for preciso vou buscar outros e sinto que cada vez mais é este o meu papel também dentro dos dos restaurantes eu cada vez mais dou formação levo as pessoas às quintas trago os produtores ao restaurante fazemos fazemos cada um de nós parte e todos vai desde o arquiteto ao sommelier ao dono do restaurante ao frontecedor das carnes uma vez fiz uma por acaso muito giro com a iniciativa de um cozinheiro fizemos a reabertura de um restaurante com os jornalistas e ele convidou os parceiros e então era muito giro estava eu com-me dos vinhos estava um senhor das carnes estava aquela célebre peixeira do mercado aquela que morreu agora não me lembro do nome a Sucena Veloso a Sucena Veloso exatamente foi um facto espetacular estava um miúdo que faz um trabalho muito giro com com flores comestíveis um Tomás Lancastro ou não sei o quê estava bem ele lá arranjou tipo 10 que eram os parceiros deles não quer dizer que eles não tivessem outros dentro daqueles ramos mas aqueles eram um bocadinho os fiéis da balança e aprendemos tanto uns com os outros a cada um a explicar o que é que aquele restaurante era importante e como é que podia ajudar e de facto só assim se consegue uma resposta com tantas variáveis então no vosso caso Pedro que já é muito grande já é um barco muito grande com muita gente há muitos anos e de facto uma responsabilidade não há nenhuma figura da cultura das artes da política do não sei o quê que não vá num dos três dias que está em Lisboa que não vá aos lados presuntos portanto a responsabilidade é de facto enorme e digo-te uma coisa eu acho que aquilo é um case study porque porque de facto aquilo aquilo é minhote mas aquilo é a Portugalidade é muito engraçado uma pessoa sente-se de facto e é isso que o torna universal mas isso precisa de tantas coisas precisa que a casa de banho esteja impecável precisa que as pessoas te ajudem a subir e arranjar logo lugar precisa de precisa de tanta coisa que de facto se não tivermos parceiros e parceiros muito claros seja o comandador Naveiro seja infelizmente no vosso caso não sou eu nos vinhos mas pronto não ia lá se querer desculpa lá mas sabes que és um parceiro também mas faço parte dos amigos tenho a certeza e desde o início que tenho muito essa consciência por isso foram todos as carroções vão faço lá tantos dos nossos produtos que lá estão isso é curioso a equipe é fantástica atenção a motivação com o Kik eu nunca vou primeiro não vou porque gosto de os deixar à vontade gosto que é o dia de folga deles então eles vão de voga eu tento não ir nesse sentido porque eu acho que indo eu eles são capazes dar um bocadinho mais não beber mais um copo e eu gosto que eles estejam ali que extravassem que conheçam as pessoas que estão a divulgar os produtos que se interessem isso é é uma das coisas que eu tento custa muito não ir com eles mas abdico de ir porque sei que é positivo para eles às vezes não estar presente pode deixar extravasar um pouco mais no último dia no único dia de folga que tem mas há uma coisa que tu falaste que eu acho que é importantíssimo e o segredo eu posso rezar um bocadinho do segredo quando tu dizes que os padres presuntos é um como é que é esses estrangeirismos que vocês usam os case study não é um caso e é um caso de estudo porque é fácil aquilo que tu faz nos vinhos nós fazemos na restauração o que nós devemos fazer é dar ao cliente aquilo que nós achamos que é o melhor para nós e quando o fizemos não há um único cliente que não entre e não goste eu vou-vos dar um exemplo a técnica dos vinhos há uma técnica que nós utilizamos e que nós tentamos incutir nos novos funcionários que entram no restaurante se faz fusões uma das técnicas é o cliente quer escolher um vinho nós não somos donos das carteiras dos clientes a primeira pergunta que nós devemos fazer sempre ao cliente qual é a região se quer branco se quer branco se quer tinto e se tem alguma região de preferência isso é aquela pergunta que se faz sempre é igual em todo lado e depois daí é fazer uma pergunta tão simples como isto já agora diga-me mais ou menos qual é o valor que o senhor pensa que seria aceitável com o vinho dessa região ele diz-lhe sempre diz-lhe sempre um patamar acima do que estava a pensar a gastar e tu inteligentemente o que é que tens de fazer das um patamar abaixo e das um vinho que para ti é o melhor vinho daquela região a aquele preço qual é o cliente não vai depois a conferir a conta e dizer deixa-me ver se estes indivíduos foram meter o dedo e ainda foram acima do valor que eu pedi e temos aí esta é uma forma que se ganha muitos amigos relativamente ao vinho confiança total e absoluta porque da próxima vez eu até chamo pelo empregado e dizia venha cá outra vez foi assim assim vejam lá outro vinho e é uma da forma que nós temos com o vinho trazermos cada vez mais que dentro arranjar amizades falarmos um pouco sobre o vinho se gostou se não gostou mas é assim o cliente não gosta é claro não tem problema que o meu patrão gosta e bebe nunca tivemos e depois aquela discussão que o vinho não é bom o vinho sabe nós não temos essa questão que não gostou que não bebe isso é o fundamental é dar uma confiança total quando é uma escolha nossa como é lógico agora se for o cliente a escolher um determinado vinho e disser que o vinho não está bom e o vinho for exatamente assim tem que explicar essas coisas não é? isso é grande e temos que ter pessoas preparadas para que possas explicar não é? é muito complicado tu abris um vinho de 500 600 700 euros e depois não tens alguém que possas é pá abrir uma Chateau Petrus por exemplo então entrega-me uma abram lá é pá isto não quer dizer ou estás preparado ou então é complicado não é? não podes correr a rua e voltar são essas pequenas coisas que nós temos também que uma equipa com alguma formação que possa debater com o cliente algum o problema que possa melhorar esses problemas são raros mas às vezes acontece se isso acontecer chama-nos pelo menos para beber está bem? é pá o Petro já me aconteceu uma vez aliás tive duas situações com esse vinho uma foi naquela altura em que é pá aqui estar de voltar e continuo a dizer sempre o mesmo em que era fazíamos dois turnos que tentávamos chegar a toda a gente e passaram um casal à porta com duas raparigas e de arranjar uma mesa para quatro e disse olha eram sete horas de noite eu tenho uma mesa mas às nove e um quarto eu peço desculpa eu vou precisar da mesa ah o tempo amanhã sentou-se pediu a carta dos vinhos e pediu uma chateau Petro Pedro eles pediram uma chateau Petro faz favor abre uma chateau Petro comeram a senhora era francesa chamou por mim um jogo já poderia se após seja por restante e por preço não o restaurante se podia ficar um bocadinho mais no restaurante disse não tem problema nenhum desde que abre outra chateau Petro mas está completamente mas criamos ali uma empatia foi tremenda foi giro mas vai estar olhavas para eles à porta e não sabias que carteira que eles tinham o que é que eles queriam fazer o que é que eles queriam beber outra foi ao contrário foi um casal de americanos que se vão gostar pediu a carta de vinhos e escolheu olha eu quero este vinho o empregado disse mas é este mesmo o vinho que eu quero sim é este mesmo o vinho que eu quero ele disse mas é mesmo nós não podemos dizer ao cliente olha que isto custa só fazemos isso numa situação que é na questão do pera manca às vezes o cliente olha para o pera manca branca e diz assim há clientes que não sabem entregam-me o pera manca e a única a única que eu dou hipótese aos meus funcionários dizerem ah desculpa mas o pera manca está aqui é este que quer e eles aí agradecem ah pá ainda bem que me disse porque eu pensei que fosse mais ou menos o mesmo valor e não são o branco tem um preço o tinto tem outro mas nessa altura aconteceu que o casal pediu o chato de petróleo abriram o chato de petróleo entretanto chegaram os convidados à mesa e as senhoras pediram um planalto eu disse é pá vamos ver no final quando ele viu a conta dos meus amigos é pá o homem chorava disse olha você não vai pagar o vinho vai e liga para o seu hotel amanhã traz-me uma garrafa de vinho igual mas como deve perceber eu não tenho culpa se não bebeu o homem vai sair com a garrafa ele disse é pá mas isto vai-me custar mais caro que as minhas férias todas e tal são aquelas coisas como é que a gente pode descobrir o que é que vai acontecer é complicado não é? Mas mas outra outra só mais uma na questão dos vinhos quem abriram um restaurante hoje em dia vou dar mais uma chega eu acho que as cartas de vinhos devem ter o máximo de referências possíveis primeiro porque quando temos 100 vinhos para escolher é muito mais difícil que o possível de dar-nos a nós falando com o cliente poder ajudá-los e poder dar-lhes hipótese e vender aquilo que a gente quer no fundo foi isso que o Tomás estava a falar há pouco se tu tiveres uma carta de vinhos com 5 ou 6 referências tens duas questões estás vendido a um parceiro que acho que não faz sentido nenhum só estás ali focado naquele e depois tens os preços dos vinhos completamente subiais a nossa carta de vinhos é extensa mas o preço preço-benefício para o restaurante não é um preço muito aliás se calhar em Lisboa aquelas grandes marcas de referência se calhar são mais baratas nos lados de presuntos que em qualquer outro restaurante isso não tenho a menor dúvida eu também frequento os restaurantes e vejo às vezes o mesmo vinho que aqui vendo a 25 vejo nos outros restaurantes a venderem 50 mas se calhar eles vendem duas garrafas e eu vendo 100 garrafas é aí a grande segredo é tentarmos tentarmos no vinho não pormos o vinho o vinho é para ser bebido o vinho eu não quero o vinho guardado no armazém eu quero é o vinho que haja vinho nas mesas que as pessoas tenham a oportunidade de beber o vinho aliás isso eu fico revoltado e vou a restaurantes de referência em zonas de mercadas do Ouro do Alentejo e eu vejo os vinhos que muitas vezes são oferecidos pelo produtor para ter lá porque sabem que aquelas casas são frequentadas por N e N pessoas que tiveram nas quintas a ver e a preços dos vinhos que eu digo assim então mas isto não é possível quer dizer percebes o que eu estou a dizer-te mais há restaurantes naquelas zonas de vinho praticam preços que não faz sentido nenhum principalmente se eles estão no Douro tem que divulgar os produtos do Douro e tem que meter os vinhos do Douro a preços completamente competitivos no Alentejo é exatamente a mesma coisa quer dizer é a questão do Ouro e da Galinha que tu disseste muito bem é que tu de facto vendes 100 e eles vendem duas e eles ficaram muito presos àquela questão da margem da margem da margem e uma coisa que acontece é que as pessoas vêm em bons restaurantes imensamente a beber água cerveja e outras coisas quando de facto no vosso restaurante é rara a mesa que não tem uma garrafa de vinho essa da margem é uma coisa que alguém conseguisse explicar como é que se marca o vinho na restauração que eu estou nisto há 35 anos para aí eu não sei qual é não há nenhum produto que tenha neste restaurante não existe nenhum produto que a margem é igual tu tem a ver se é o Tomás que vendeu se é um vinho que interessa que não é conhecido tanto que interessa divulgar por exemplo Barca Velha o Barca Velha não pode ter a mesma margem ou vendo Barca Velha põe num preço que seja para vender se é para meter ali e dizer que tem e por isso é que a Sograve também nos reconhece e diz assim epá não tu estás a fazer um trabalho bom estás a divulgar os produtos e portanto também te vamos arranjar a quantidade de preço não vai não é lógico mas se calhar em vez de me arranjarem 4 garrafas arranjam-me 12 garrafas percebes o que eu estou a dizer e é esse equilíbrio que eu tenho que ver a frase é às vezes para se comer a carne tem que se comer os outros e a gente também tem que fazer alguns trabalhos para poder mais tarde colher alguns frutos também e é esse tipo de eu por me arranjarem mais de Barca Velha se calhar tenho que vender um bocadinho de Mateus Rosé não é sério Planalco 90 há marcas epá aí vocês sabem que estamos nos vinhos há marcas se eu estiver no restaurante epá não vale a pena eu se estiver aí agora falando o caso do Mateus Rosé eu não discuto a qualidade do Mateus Rosé mas tem que ser muito bom porque um estrangeiro que entra em Portugal e que lhe deem um Mateus Rosé a beber vocês podem fazer o que quiser podem-se fazer pôr de pinos dar a fazer o flick-flack que ele vai querer sempre Rosé até ao final das férias epá não vale a pena e eu se tiver o Mateus Rosé no restaurante com fartura só vendo aquilo e portanto eu muitas vezes não ponho esse produto para poder divulgar outros produtos também tem que perceber que também há outras coisas para além do Mateus Rosé são produtos que é a nossa guerra claro ó Pedro deixa-me só fazer aqui uma pergunta não é minha é do Augusto Peixoto é o Augusto Peixoto quantidade de venda de espumantes portugueses no solar e o Augusto o Agostinho aliás o Agostinho é um é um defensor aqui dos espumantes eu estava a pensar que era o Augusto Peixoto que já foi extensão e trabalhou comigo peço desculpa o Augustinho mas a quantidade de venda de espumantes também está a ver está a ver vou a quantidade de espumantes que se vende no Ceuval de Esposição nunca vendi tantos espumantes na minha vida há uns não queria falar em marcas mas não vou falar em marcas mas tem a ver com com a dualidade entre champanhe e espumantes talvez eu acho que nós temos coisas é fácil nós temos espumantes em Portugal hoje em dia fazem-se coisas fora de série quer dizer rosés então espumantes rosés com uma qualidade absurda muitas vezes tu chamas daquilo espumante porque de facto é um espumante não é um champanhe e as pessoas bebem aquilo e ficam completamente rendidas pela qualidade e pelo preço do produto quer dizer e nós entretanto temos que encurtir também ferramentas nós na altura de muito trabalho nós não podemos vender digestivos o digestivo ocupa-nos mais a mesa o que é que temos que fazer é vender os aperitivos e nós criamos ferramentas dentro do restaurante nesse sentido mesmo ou seja formar a equipa portanto com objetivos é pá vamos divulgar este produto vamos vender este produto e quando começámos com os espumantes foi um sucesso fantástico no restaurante primeiro porque as pessoas provavam gostavam e depois não era uma coisa demasiadamente cara não era um produto que tivesses que pôr logo à cabeça logo por cabeça logo 5, 6, 7 euros não tu por 13 euros já consegues servir o espumante de qualidade em qualquer parte tem que haver a ajuda do produtor também o produtor que ninguém conhece a marca e que queira ser referenciado chega ao pé de mim e diz Pedro temos que fazer um trabalho sobre este produto eu preciso que me ajudes e temos vários casos amigos em Lisboa em Lisboa por exemplo posso falar em marcas pessoal deves deves ninguém conhecia uma coisa que era o tinto do nosso amigo Faneca o Pera Grave o Pera Grave nós fizemos um trabalho com o Pera Grave nos Estados Unidos que era uma coisa espetacular agora pronto já está a criança já cresceu já podemos já eles nos soltam mais a nós e nós também os soltamos mas inicialmente fizemos um trabalho fantástico com essa gente quer dizer por exemplo Quinta dos Montarinos eles têm uns falando de espumante desculpe eu estar a falar neste espumante mas aconselho aconselho vivamente é para a prova vale a pena tem um rosé que é uma coisa brilhante é uma coisa extraordinária eu até brinco as pessoas hoje vou-lhe oferecer um ruinar rosé e os que bebem aquilo não vêm a garrafa muitas vezes e até acreditam que lhes oferecer o que faz que tem uma qualidade que é acima da média e preços completamente estamos a falar de se calhar 30 vezes mais barato que não e a qualidade está lá porque são de facto não indo lá para cima para os espumantes de vinho verde que são espumantes com características fantásticas com uma acidez estrondosa com é claro agora efeitos também a português com amor com carinho e com alguma não mas tudo isso é o sinal de um grande sucesso que Portugal vai ter em breve é poder dar produtos de qualidade a preços competitivos e essa é a grande mais-valia que nós temos de mal sem dúvida Rodolfo ia só dizer aqui e acho que ele já respondeu ao Agostinho Peixoto também que é o preço dos vinhos da restauração não estará desassustado já falávamos sobre isso sobre o exemplo eu também eu percebi ah mas não foi essa a pergunta que eu percebi eu percebi assim não, não, não são duas são duas completamente eu lembro-me quando comecei a trabalhar com o meu pai que o meu pai marcava os espumantes se calhar três vezes mais caro que o vinho normal e dizemos isto não faz sentido nenhum porque é que os espumantes têm que ter uma marcação de um preço completamente diferente de um vinho normal e não fazia sentido e portanto hoje em dia até se calhar metemos os espumantes com uma margem menos agressiva que um vinho mesmo aqui o Agostinho estava a dizer é no geral e já respondeste isso eu também eu prefiro vender mais eu tenho sempre uma máxima costumo dizer eu prefiro vender dez barcas velhas num ano do que um barca velha em dez anos porque se falar é para vender ou seja e eu falo do barca velha porque é o pronto é o ícone é o ícone dos portugueses mas outros mais e o Tomás também sabe sabe que nós tínhamos lá um espumante que pá no restaurante onde eu estava no grupo Zé Avilês pá que nós vendíamos muito muito porque era a opção que dávamos era espumante ou champanhe e nós dizíamos quero provar uma coisa realmente portuguesa e com sabor e identidade portuguesa e era isso que acontecia também está lá no Pedro também está lá no Pedro é o Luís Costa ah mas por exemplo há sucesso há vinhos que eu a primeira vez que meti um vinho por amizade desculpa eu dizer isto é porque eu tenho uma relação com um grande amigo meu brasileiro que é o João Carlos Faz Mendonça o homem que fez um projeto chamado Quinta Maria Isabel está aqui o Tiago está aí o Tiago e então quando ele lançou esse também está em todo esse gajo não deve fazer nada vou ligar já para o João Carlos Faz Mendonça que esse gajo não dá a trabalhar muito e se ele sabe dá-lhe nas orelhas mas o vinho o primeiro vinho que eles lançaram para o mercado era um vinho branco muito carregado eu tive que agarrar no telefone e dizer ao João Carlos eu peço imensa desculpa mas não peça para fazer este trabalho que o vinho o Maria Isabel Branco está demasiadamente carregado as pessoas não conseguem beber e o vinho você tem que o ano a seguir aquilo não era não era as caixas era as paletes porque o vinho se calhar estamos a falar dos melhores 4 ou 5 brancos da região do Douro quer dizer uma classe fantástica então o vinho da Princesa Branca é um vinho em qualquer parte do mundo é um vinho sublime é um vinho fantástico que se calhar seguramente é dos capazes de ser os 4 que está nos 5 melhores vinhos do Douro seguramente e pronto e lá está é aquela questão que nós podemos ser muito amigos mas se o produto não nos der confiança é isso nós temos e agora tendo a confiança no produto e nós gostando da pessoa em si então é uma mais-valia tremenda para se poder fazer a divulgação de certos projetos não é? Claro André Eu estava aqui a ouvir e a pensar nisto tudo e percebi realmente que aqui Pedro tens um responsável de vinhos e tem papel determinante também e é muito importante o teres lá dentro e vou deixar aqui duas perguntas aliás uma pergunta que serve de duas maneiras para ambos e realmente a perguntar aqui ao Tomás o teu negócio existiria na mesma mas tendo um sommelier ou alguém ligado aos vinhos dentro dos restaurantes tudo fica um bocadinho mais fácil ou não? Não é só mais fácil dentro do que eu construí da maneira que eu gosto de trabalhar em vinhos eu diria que é quase essencial porque se eu não tiver um interlocutor a maior parte dos vinhos que eu gosto de vender são vinhos um bocadinho especiais vou-lhe pôr um nome assim porque eu gosto desses vinhos é o que me dá gozo mostrar eu acho que também eu cheguei as cartas já estão já existem já têm imensas coisas boas e grandes todos os grandes produtores têm bons vinhos hoje em dia em Portugal e o que eu normalmente vou-nos mostrar são as coisas diferentes é aquilo que cabe para lá disso isso eu penso que o Pedro até falou um bocadinho nisto a propósito de explicar um barca velho é um pet russo mas isto acontece quando se fala de um orange wine ou de um um vinho um bocadinho um bocadinho de nada a sair do que é o normal se não tiver alguém que se entusiasme e vocês são peritos nisto vocês às vezes até ao contrário aliás todos nós aqui às vezes tem que puxar as cordas para voltar à terra porque já só gostamos de coisas um bocadinho esquisitas demais face ao cliente e a restauração nunca se pode esquecer que está lá para agradar ao cliente e não para lhes dar experiências de vida que ele saia de lá doidos não estamos lá para os contrariar mas ao mesmo tempo é um bocadinho este jogo é preciso educar o próprio cliente para isso é preciso ter um parceiro porque eu não consigo chegar à mesa do restaurante há um vinho que é muito agir tem uma história espetacular por trás e eu gosto de contar histórias e fico entusiasmadíssimo porque isto vai não isto é um vinho que desde 1930 que faz isto e aquilo e ninguém conhece se eu depois tenho um tipo que está se marimbando ele vai vender muralhas como é óbvio sim sim muito giro muito giro eu até gosto mas o meu cliente gosta mesmo é de muralhas e de facto é muito fácil gostar de muralhas de muralhas está muitíssimo bem feito e custa um bom preço e é uma escolha segura não se consegue acrescentar muito valor com isto porque ele sai de um restaurante XPTO e bebe muralhas e depois vai para um restaurante uma tasquinha e bebe muralhas e depois vai para um sushi e bebe muralhas o homem sai de Portugal e só bebe muralhas e é um bocado o que estavas a falar sobre o Matheus Rosé e isto e isto só se consegue estar com sommeliers pode não ser um sommelier formado etc mas tem que ser no mínimo alguém que tem esse papel para si próprio que tem a curiosidade que estuda que vai aos produtores que vai às provas e que pronto começa com esta ânsia com este bichinho de querer saber mais provar mais pronto e depois eu faço a conta a pergunta é assim eu como dono de um restaurante cada vez mais é inviável ter um sommelier a trabalhar primeiro porque se alguém tem que ir às provas sou eu percebes o que estou a dizer quem vai pagar as faturas sou eu percebes e tu vees casos casos que vocês conhecem de Lisboa de grandes agora de umas garrafeiras que apareceram aí que o homem investiu 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 era gajo no Paris estás a perceber e depois vem a fatura vem a fatura para pagar eu acho que tem que haver alguém que perceba de facto tem que haver alguém também que pague e que diga meus amigos é por aqui que nós temos que ir essa discussão Pedro é que é fundamental aqui por acaso foi uma entrada a pé juntos os dois foi giro agora eles me estão caladinhos a saber o que é que é que é que é Pedro mas é que eu acho que tu tens toda a razão só não tens razão numa coisa que é o pressuposto de que esses tipos são os canções ou sommeliers eu gosto mais das canções mas um um escansão é o primeiro e diria até quase o último a olhar para o preço e para quem é que vai pagar aquilo e como é que ele vai vender aquilo e por acaso conheço bem estes dois que estão aqui ao nosso lado e que não nos estão a ouvir mas e há mais casos destes não há imensos infelizmente mas mas se tu conheceres e conheces as folhas destes homens pá eu gostava que estes tipos trabalhassem na minha contabilidade estes homens sabem os raços os custos a reputação o não sei o quê pá eles estão mais preocupados e com o nível de atenção àquele produto e tem uma coisa que te chama poderias ter camisola o problema muitas vezes é vestir a camisola e eu saber por exemplo o Zé António está comigo há 30 anos e eu ponho as minhas mãos pelo Zé António porque sei que tudo que ele fizer é em prol do restaurante e muitas vezes descobri aquilo que eu vou dizer André e Rodolfo muitas vezes os empregados estão em casas dois meses três meses um ano e o que é que eles fazem enchem os restaurantes com determinado produtos que na altura até podem ter sido interessantíssimos em todos os aspectos para eles e depois o dono do restaurante vai ficar ali com os monos porque não sabem vender porque eu não ponho em causa que aquilo que eles tenham comprado não sejam de qualidade agora uma pessoa quando compra tem que também quando vou à praça eu tenho que olhar para aquele peixe e dizer assim bem aquele peixe exatamente e o vinho é exatamente a mesma coisa pá eu tenho esta carta eu vou comprar este vinho porque eu sei que este se enquadra na perfeição aqui então acho que foi embora assim que é que tem a mesma mente que estes homens tinham quando compraram o produto isso tem que haver a esse e depois quando se fala um escansão um escansão no restaurante eu tinha que ter 10 escansões quer dizer como é que eu podia ter e depois a versatilidade muitas vezes do escansão é não baixar também aquilo que ele é de origem que é empregado mesmo e às vezes situam-se só na questão do ah eu sou escansão isso não é o meu trabalho ah eu não estou a perceber o que eu estou a dizer Rodolfo eu se calhar estou a dizer uma barbaridade mas eu não quero eu não quero juro não quero não quero entrar num campo que esteja a molheirar alguém mas é aquilo que muitas vezes eu vejo se não tens uma coisa sobre os canções isso que eu vou eu na altura eu gosto de ir sempre aos restaurantes amigos gosto de quando vou vou sempre para aqueles restaurantes da Verda e é gico muitas vezes as recomendações dos restaurantes da Verda são todas iguais eu vou ao Porto e eles sugerem um vinho que eu nunca tinha ouvido falar e depois chega a Lisboa e é o mesmo vinho a diga está aqui qualquer coisa que eu estou a perceber como é que o mesmo vinho é sugerido estás a perceber? Há um trabalho grande neste sentido que está a ser feito pela parte dos parceiros só que eu intervino é exatamente esse feito nesse sentido também nos apercebemos exatamente do mesmo que tu também frequentamos esse tipo de sítios e obviamente sabemos que há coisas depois que se repetem e pai que não faz sentido nenhum não é? nós temos uma experiência diferente queremos ter uma experiência também de diferentes e aí Pedro mas eu sou sempre um defensor e acho que 95% do trabalho do escanção é back office é organização é isso tudo só 5% é à frente e muitas vezes e eu tive pá e era responsável por muitos restaurantes e um deles muito importante pá eu tinha que ver se isto é bom e o Tomás sabe eu gosto muito do vinho mas para aqui não funciona porque não vai vender nada não vai vender isto ou seja eu acho que nós canções e o André também acho que está nesse barco nós temos que ser cuidadosos e temos uma escola que é temos que vestir a camisola como estavas a dizer e bem nós vestimos a camisola porque ao fim e ao cabo é a nossa imagem que está ali e quando sairmos temos que deixar as coisas certinhas e direitinhas para quem vier consiga fazer igual ou melhor a ideia aqui é sempre fazer melhor como eu costumo dizer o problema é que nem todos têm essa mesma visão exatamente e depois é aquela coisa imaginem vocês no Natal eu vou-vos dar um por exemplo com o Zé António ao meu pai quando eu vim para aqui fazia-lhe muita espécie de haver o carro com a mala aberta entrarem para lá as caixas de vinho na altura de Natal e bem eu tive que explicar que isso é uma situação agora eu não admito a ninguém nenhum vendedor de vinho que veja seja o que for a um funcionário meu que eu não tenha conhecimento porque acho que isso é uma lealdade tremenda dizer assim ao Pedro eu tenho isto posso-te dar ao Zé António porque são essas as normas que nós temos internamente e quando isso aconteceu e aconteceu várias vezes eu detectava que havia qualquer coisa que não estava a funcionar do mesmo do mesmo eu tinha que chamar primeiro de funcionários aí uma vez não preciso chamar mais vezes nenhuma e depois o produtor quando vinha a vender vinho vai dizer ao meu amigo quer falar com quem que o Zé António vai chegar aí agora venda-lhe o vinho e claro que o Zé António podia comprar o vinho porque ele pagava era eu estamos a perceber estamos a falar de profissionais como vocês são e depois de uma outra realidade que são que são aquelas pessoas que se descansam só tem de facto se calhar o papel que não percebe o que é isto da restauração estamos a perceber eu não quero e vocês sabem que isto acontece e sabem que muitas vezes mas acontece não só na área dos vinhos acontece em qualquer área a coisa mais interessante e mais gira que eu tive na minha área e foi uma altura quando abriu o Corte Inglês o meu chefe de cozinha recebeu uma chamada a convidá-lo a ir trabalhar para o Corte Inglês e ligaram-me para aqui mandaram-me chamar para mim eu agarrei no telefone sim, votaram olha o senhor é que é o responsável das minhas eu disse sim senhor olha quer vir responder aqui a um anúncio quer vir aqui nós queríamos convidá-lo para vir trabalhar aqui com certeza vou já amanhã quando eu cheguei lá eu cheguei eu e o meu chefe de cozinha fomos os dois até na mesma e eles quando perguntam o senhor é o Pedro Cardoso sim, sou o responsável do Corte Inglês e o senhor mas eu posso é brincadeiras e o que eu estou a dizer tudo tem a ver da forma como se fazem as coisas nestes meios tudo se sabe hoje em dia tudo se sabe as pessoas percebem as coisas e veem se há coisa que eu tenho que ter plenamente é confiança na minha equipa e hoje em dia eu até ponho a cabeça por todos eles porque sei que se eles estiverem a fazer mal não estão a fazer mal para mim graças a Deus eu estou bem mas estão a fazer mal para eles próprios porque um dia mais tarde se eu souber é uma chatice para eles e portanto não vale que não estamos oh Pedro mas rematando isso eu tinha um professor meu que é meu amigo que só dizia assim show me the money e acho que nos vimos é um bocadinho por aí e nos vimos em tudo ou seja isto ao fim do dia e é o que eu digo nas formações do curso de canção ao final do dia isto tem que dar dinheiro porque se não der dinheiro qualquer coisa está errada porque ao fim acaba isto como é lógico e acho que é importante as pessoas também saberem eu não deixo e muitas vezes dizem assim então mas tu és empregado de mesa com muito gosto e prazer foi assim vocês começaram todos ou não eu nasci eu nasci num café na minha avó eu servia eu era dito não é taberneiro mas o meu avô era o Zé Barbeiro tinha uma barbearia com um balcão que vendia que vendia bebidas ou seja vinho era uma taberna era destas coisas modernas já era assim uma coisa moderna não mas é só para dizer que acho que é importante nós defendermos ah lá eu fui a colete eu andava lá a ver o vinho todo do padre era mais abençoado era mais abençoado mas pronto é só para dizer que acho que é com muito prazer e eu continuo a dizer com muito prazer que sou empregado de mesa com muito gosto porque não acho que a restauração e acho que o André também concorda com isso é para ter a gente já falou várias vezes sobre isso é paixão é paixão nós temos que gostar daquilo que fazemos e muitas vezes nós não trabalhamos nós temos o temos a sorte de quase ter viver a paixão não é? que é trabalhar naquilo é estar com as pessoas é estar no restaurante é é viver e muitas vezes não há horas que esse era o é o problema muitas vezes não há horas não há família quer dizer esta quarentena para nós homens da restauração foi a coisa mais espetacular que nos podia ter acontecido eu conheci a minha filha mais nova como nunca a conheci quer dizer tive três meses confinada a minha mulher tivemos ali complicações quer dizer eu nunca estou em casa estar ali de quarentena em casa é pá foi complicado mas foi fantástico também porque temos uma relação bastante sólida se conseguimos sobreviver estes três meses confinados em casa se não gostarmos muito um outro é o reverso da mudança mas foi para nós abençoada pá claro que agora não queremos mais nenhuma vamos sentir isto rapidamente mas mas deu-nos conhecer coisas que eu não sabia juros vocês podem dizer que é mentira mas há vontades e há coisas que nós não toleria principalmente quando fazemos horários como eu faço entrar aqui às onze e sair daqui às dez da noite onze da noite praticamente é sempre é pá aquela vontade de chegar a casa calçar as pantufas e estar ali não sei claramente são coisas que nós na hotelaria não sabemos o que isso é não é e deu-nos oportunidade de saber também um bocadinho quieto estar com a família de pijama de não sabia nunca sobre o que era isso não ter horas para acordar não ter nada programado para o dia a seguir mas a nível de equipa de trabalho foi nós fizemos um grupo de trabalho na quarentena que que foi fantástico agora se vamos conseguir tirar proveito adicional nós tivemos todos os dias mas quando eu digo todos os dias tínhamos responsabilidades entre todos e éramos aqui quarenta e cinquenta e sete pessoas todos os dias havia obrigatoriedade eu incuti tanto eu como eles era barba feita vestidinhos como deve ser e todos nós tínhamos que dar o bom dia todos os dias e todos os dias era o dia de um e todos os dias tínhamos que fazer comentários sobre essa pessoa mas tínhamos questões de trabalho também e criámos eu conheço muitas vezes coisas dos meus funcionários que nunca pensam na minha vida conhecer e há muita gente que não que jogou o telefone naquele dia só se encontraram dois meses e meio depois mas nós não fizemos aqui um trabalho fantástico que acho que pode trazer fruto agora é muito complicado temos a viver uma realidade que isto é para passar rapidamente e portanto mas estou convencido quando tivermos que ir à luta estou convencido temos aqui uma equipa uma equipa fortíssima para o primeiro e vier e é assim que é assim que também somos diferentes é verdade é mesmo isso André bem acho que é chegar aqui agora terminarmos isso Rodolfo eu perguntava ao Tomás se alguma coisa que tenha ficado por dizer alguma coisa que era assim rapidamente mas há imensas uma das coisas que eu acho que tem que ficar combinada é criarmos aqui um grupo onde incluímos aqui o Pedro e para se para se dar uma para termos uma conversa com mais tempo sobre este papel dos Somelias eu sou um grande defensor e estou convencidíssimo que é que a nova restauração o desafio que está agora na restauração passa também por aqui não passa só por aqui mas passa nós acreditamos muito nisto acho eu todos nós aqui que o papel do sommelier agora o papel do sommelier vai ter que levar aqui uma revolução que neste caso eles dois já são os motores dessa revolução mas que tem que se alargar muito mais no sentido de a revolução é humana não é de saber mais de vinhos claro que o saber mais de vinhos é uma consequência do empenho que as pessoas têm a fazer as coisas e essa que é a grande revolução e agora que essa revolução já está a caminho já está e vamos lutar por ela e vamos contar aqui com o Pedro nisto de certeza de resto só dizer que gostei imenso de estar nesta conversa o Pedro é um entusiasta como nós disto e é um homem frontal que é uma coisa que faz eu já me safei desta que eu estava a ver que eles me começavam a fazer perguntas de vinhos e não sei o que eu tive que contar esta conversa com estas duas personalidades aqui com estas três personalidades aqui eu quando vocês me convidaram quando eu escrevi aquele mail e disse eu não sei se estou à altura eu não sei mesmo se estou à altura de nos acompanhar em conversas de vinhos se não estou seguramente porque as minhas capacidades dentro de restaurante são outras agora em conversas do que é restauração isso é igual para todos nós estamos aqui portanto os afetos puxando aqui um bocadinho ao sentimento acho que ficaste a perceber que todos partilhamos uma paixão como o entendimento mas é isso que eu gosto sabes André é isso que eu adoro é poder falar à vontade eu sei que eu estive a ver da outra vez vocês não tiveram ninguém a ver portanto vocês passaram pelos buraquinhos da chuva ninguém vos ouviu mas hoje eu não sei se foi por minha culpa ou por culpa do Tomás nós estamos com uma audiência ao Tomás que os gajos nunca tiveram uma audiência como esta e falámos daquilo que a gente gostou sem nada é disso que eu gosto de falar é pá e falaram do Tomaria comigo venham falar comigo por isso eu percebo é pá eu percebo se calhar dos rácios que eles são bem conhecem essas coisas não é a minha área mas não foi assim que nós fizemos os fatos presumidos não foi com o papel e com contas que o fizemos foi sempre com trabalho e depois as contas vinham por si só mas pai quando abriu o restaurante em 74 o objetivo dele era fazer este determinado valor de vendas para poder e graças a Deus sempre conseguimos superar mês a mês mês a mês é pá era uma guerra constante da superação dos números mas não da marcação do vinho dessas coisas nunca foi por aí mas é necessário das fazer também principalmente quando se está a começar e aí o André eu dou de certeza absoluta que me dá agora restauração afetos conversação com os clientes conhecer dar a conhecer ser transparente dizer aquilo que eu penso meus amigos isso quando vocês quiserem a hora que quiserem é um prazer enorme e se for com o vinho o ilha daquela princesa que agora é também de uma linda rapariga é pá é onde vocês quiserem meus amigos eu posso oferecer aqui o almoço vocês tragam os vinhos que saem muito mais barato oferecer a comida e vocês trazerem os vinhos vocês têm os rostos muito multifacentados mas a casa estará sempre aberta a vocês olha só um um elegeu aqui ao Pedro para que eu gostava em ser melhor do que já conheço mas só porque olha tal como nós todos aqui o Pedro foi das primeiras pessoas que eu vi a saltar para a arena no dia 1 já lá estava a dizer apá aguentem-se vamos fazer vamos acontecer a pôr as suas fragilidades em comum com todos mas a dizer a chamar por esta esperança e por este caminho e pá isso motivou-nos a todos Pedro e foi e foi importante e motivou a ti para mim já é uma vitória tremenda bastava motivar um para mim já era uma vitória mas eu posso-te mostrar é pá a quantidade de mensagens de colegas nossos a agradecer-me eu não fiz nada para eles agora continuo a dizer exatamente meus amigos podem contar comigo para o que der e vier porque eu só estou bem quando nós estivermos todos bem eu não olho só para o meu obrigo e é essa a mensagem que nós temos que passar uns aos outros nós conseguimos fazer essa coisa nós vamos ser felizes de certeza absoluta e vamos sair disto muito rapidamente não vamos ser campeões este ano Tomás isso não é garantidamente o terceiro lugar é nosso mas vamos sair desta crise também muito bem olha eu tenho um brinde sem dúvida que sim antes antes irmos aqui ao brinde olha e também que o Pedro está ainda a preparar o vinho eu estou vendo ao fim de semana mas vou fazer publicidade oh vinho esquece isto ah já vi já vi o busto não é já pita no amigo meu a minha querida amiga Justina faz uns vinhos fantásticos eu conheço-te bem é prova-me que é maravilhoso é verdade é verdade é muito bom esse vinho por acaso é uma agradável surpresa é Rodolfo André qualidade de preço fantástica ia apenas aqui finalizar e pedir ao Rodolfo se calhar para também dizer aqui umas últimas palavras um pequeno resumo daquilo que tivemos não acho que foi fantástico mais uma vez mais uma semana mais uma segunda-feira acho que conseguimos passar aqui a paixão que todos nós temos e acima de tudo o Pedro no Solado dos Presuntos que é uma referência na restauração portuguesa mas acho que é isso mesmo eu acho que cada vez mais nós temos que partilhar temos que estar juntos a união faz a força e todos juntos conseguimos e vamos conseguir de certeza absoluta passar por esta fase menos boa eu acho que em momentos mais difíceis se nós nos unirmos conseguimos ultrapassar tudo e acho que está aqui dado o reto para também tentarmos dar a volta e não se esqueçam visitem os restaurantes não vão só para as planadas vão para os restaurantes lá dentro as salas que são bastante seguras como todas as outras e acho que é algo que nós assim estamos a ajudar todos conseguimos ir aos nossos espaços costumamos ir eu já vou a alguns onde eu moro mas ir não só não só às planadas e volto a frisar mas sim aos restaurantes que acho que conseguem ter uma melhor refeição e com muita segurança e com muita segurança sem dúvida eu aqui da minha parte hoje vou ser relativamente branco costumo me alongar aqui neste processo mas de facto vou agradecer também a todos aqueles que tiveram coragem já de abrir as portas na área da restauração acho que foi realmente importantíssimo também já fiz a minha parte e o meu papel de visitar aqueles que consegui até agora agradecer sem dúvida a todas as pessoas que nos têm ouvido isso tem sido muito importante para nós e tem tido aqui um papel fundamental no que quer dizer de passar a mensagem para fora e vou terminar com uma frase Pedro desculpa-me mas roubei e é tua quem entra aqui nesta casa entra na sua casa e somos nós obrigado foi um prazer olhem um abraço obrigado um abraço um brinde um vindo boa boa